e o valor atual da literatura esperantista. Nosso pensamento voa agradecido para o Dr. Zamenhoff e os seus primeiros discípulos, que num tempo em que tudo estava por fazer, venceram com coragem as dificuldades e, temosamente, lançaram as sementes no terreno agora produtivo. E essas dificuldades não foram pequenas. Os preconceitos, a pobreza inicial da língua para a expressão literária e a ausência de tradição, a falta das letras acentuadas nas tipografias, o grande risco financeiro ante o pequeno número de adeptos, etc, etc, etc. Os atuais esperantistas já têm uma língua literária plenamente desenvolvida, editores de bibliotecas importantes, uma associação universal de esperanto em relações consultivas com o Unesco, o respeito oficial ao esperanto pelas instâncias internacionais e nacionais, o reconhecimento do mundo ao trabalho feito por Zamenhoff. Portanto, tudo está muito mais fácil para a atuação em favor da língua internacional. O que é que nós consideramos a nossa grande grande e valor da esperanta literatura? Minha literatura, minha pensão, foi muito mais fácil para o Dr. Zamenhoff e aos outros seus discípulos, que sim, que não é mais fácil para o que é que é que é que é que é que é, e não é que 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 é trabalho. E todas as malfacidades não são muito grandes. Os antigos, o maior maldito da língua para a literatura I, e o maldito da tradição, o maldito das super-signitas literárias na presidência, o grande risco financeiro para o maldito da morada, e mais, 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 mais. Os antigos esperantistas já têm literatura língua, plenamente evoluindo, graves e doutorais e bibliotecas. O Universal Esperanto Asociado, em consulta relatos com a Unesco, o oficial respeito por esperanto fazer de internazio e nazio instânio, o reconhecimento do mundo por o trabalho feito dessa melhor. Do, tio, estas, multipli, fatisila. Pro lagado favora a la internazio e a língua. Pequeno trecho do livro Esperanto Sem Preconceitos, em português em Esperanto, concebido pelo poeta e escritor esperantista Walter Francine, em publicação da Associação Paulista de Esperanto e Cooperativa Cultural de Esperantistas. Mal grande texto do livro Esperanto Sem Preconceitos, português em português em esperanto e língua, em publicação do poeta e esperantista Walter Francine, em publicação do Esperanto Socio de São Paulo, em cultura cooperativa de esperantistas. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação, Givanildo Costa Sim, bom dia, muito bom Minha cara, amigo Claudio Minha cara, Fábio Sim, minha alda La bela, aplaudo Varmegan, aplaudo Para o Larario Programo Sim, bom dia, muito bom Minha cara, amigo Sérgio Melo, amigo Tudo certo, tudo certo Sei lá, tira o telefone E a Sheila no telefone 338 mesmo Quero que você participe A partir de agora É uma festa esse programa Chega de 3 às 3 Opa, estou nessa Pois é, pois é, pois é Um abraço para o pessoal aqui Da Rádio Rio de Janeiro Os seus funcionários Também as nossas amigas lá A nossa Jurema e a Luzinete Que estão ali no pé de programa Vamos aprender a Esperanto Esse pessoal, olha só A nova do Esperanto é o seguinte Prestou atenção no programa Onde Esperanto vai aprender a língua Vamos lá aprender aí pessoal Pois é, pois é, pois é E aquele abraço Para toda a nossa direção Da Rádio Rio de Janeiro Que maravilha Mas eu tenho aqui Algumas pessoas que eu quero lembrar Que maravilha, hein Quero mandar aquele abraço Para a Janaína Para o Lima Esposo da Janaína Para o Antônio Carlos Ex-presidente lá Naturalmente Da Cruzada Dos Espíritas Cruzada Espírita Suburbana Para a Glória também E para quanta gente Aquele abraço Mas que coisa maravilhosa Que nós estamos de volta Para você Muito legal, hein pessoal Vocês querem escutar uma trova A nossa convidada Atenção você de Facebook Já está vendo a gente aqui, né Está aqui a convidada E no caso eu apresentando Nesse momento o Facebook Está sendo acessado Em várias partes da Terra É uma maravilha, hein Um dia será todo em Esperanto Mas aí o pessoal tem que Naturalmente Saber a Língua Internacional E eu escolhi aqui Algumas trovas Olha que trovas maravilhosas Que eu vou escolher Para vocês assim Olha que interessante Do meu amigo Walter Francine No outro lado da Terra No outro lado Do plano espiritual Na Terra ele está Só que no outro lado No plano espiritual Criança desamparada Delíde e prostituição Criança bem educada Mundo novo e formação Parabéns meu jovem Walter Francine E essa aqui Da Is Goldman de São Paulo Bendito seja o Esperanto Capaz de nobre missão Fazer do amor o encanto Fazer do irmão O irmão gostou, Sérgio? Já está se tornando Irmão do seu irmão? Além da família O seu irmão e a humanidade, hein Garota? E essa aqui agora, pessoal Que do ano 79 Já passou esse ano Já estamos no ano de 2018 Esse livro é antigão Chegue a criança aos 2000 E com o Esperanto Renove A Paz, o Amor do Brasil Esse foi o Rock Ferreira Lá de São Paulo É uma maravilha Realmente o Esperanto Chegou para ficar para você E não esquecer jamais Do meu amigo Celso Martins Ele não perde O nosso programa Lá onde está No Aconchego de Dignidade Ali em Fonseca Ele diz assim Olha só, veja atenção Não vejo porque eu espanto Porque sendo um espiritista Sou também esperantista No Verde E pendão do Esperanto Gostaram dessa aí? Foi realmente O nosso Celso Martins É maravilhoso, hein Aliás Ele é autor Para mais de 70 livros Sabiam disso? Já visitaram o Celso Martins? Visita lá Você vai gostar Você vai ver Que maravilha que é o Celso Ele está Para lá de nervoso Sabe por quê? Porque ele quer escrever O tempo todo E o espaço É pequeno Mas quem sabe Dias melhores virão Mas esses dias Andando pela nossa cidade Eu descobri Essa aqui Olha só Presta atenção, hein Muito legal Nosso amor Virou cinza Depois de saber Que seu passado Era fogo Eu vi Sais que loucura Nosso amor Virou cinza Olha só Cinza Depois de saber Que seu passado Era fogo Pois é Realmente É meio jocoso Mas faz a gente pensar Atenção, hein A gente que tem Nosso dia a dia Muito cuidado Ande certinho Olha, não procure Enganar o seu próximo Nem a você próprio Porque fica gravado em você Claro Nós somos Resultado Nós somos Espíritos Seres imortais Sabe como é que ficou isso? Hein, Esperanto? Deixa eu ver aqui Nas minhas Nos meus alfarrábios Gostaram do alfarrábio? Gostou? Não ficou? Mas só a minha convidada Está feliz da vida Givanildo Que maravilha Vou ler novamente Dormir para o Lester Cuidado, hein Cuidado, hein Pois é, pois é Pois é Quer que não tenha Para seguir, meu Jovem técnico? Esperanto em pequenas doses Uma das características Do Esperanto É ser muito mais fácil Que as línguas nacionais Zamenhof O criador da língua internacional Eliminou ao máximo As irregularidades E exceções gramaticais De modo Que conseguiu resumir A gramática da língua Em apenas 16 regras Simples Veja, por exemplo A regra De número 9 Toda palavra Toda palavra Geografia Geografia É mais fácil É mais fácil Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é E também E também Para a Nazaré Laroca Lá por lá De Juiz de Fora Em Minas Gerais E para a Glória Solange A Glória também É esperantista Que está feliz da vida Porque o nome dela Está sempre chamado aqui Traduziu Traduziu Inclusive Pois é A nossa amiga Já está começando A falar Em esperança E falou em português também Pois é Brincadeira Mas claro Essa amiga nossa De muitos anos Ela Que você Não precisa nem falar O seu nome Presta atenção pessoal Quer que no tema Seguir meu Jovem Técnico Responda Se você é capaz Pois é, pois é Pois é E a semana passada Nós fizemos Uma pergunta Que foi altamente fácil Que foi Três mulheres Esperantistas Foram muito importantes Na vida do Zamenhof Seus nomes Eram Ou foram Aliás No plano de visão Continua Rosália Soffe Clara Silvernik E Lídia Zamenhof Qual dessas três Filha do Zamenhof E era a ótima Professora de Esperanto E a correta resposta Foi a letra A Lídia Zamenhof Filha do Zamenhof Portanto Que Nossa A história dela É maravilhosa E quem ganhou No nosso sorteio Através De números Foi a nossa amiga Clara Lá do Jardim Sulacap Que maravilha Aquele abraço Garota Você que é No Jardim Sulacap Cada vez mais Ensinando Começa a ensinar Língua Internacional Você gostou do presente? Olha Eu gostei muito Foi um broche E além De um livro Conversa comercial Em Esperanto Do nosso amigo É o De Lopes Maravilha Mas que coisa legal Porque a pergunta Depois é assim Peçam atenção Essa está altamente fácil Fácil E muito fácil Como é em Esperanto A palavra portuguesa Em português Literatura Como é que é literatura Em Esperanto A minha convidada A nossa convidada Você quer falar Você é suspeita Não fale Fale depois Será que A Com a letra Libro Será que A B Albumo Ou será que A C Literatura E pessoal Será que A Será que A B Será que A C Sei não Sei não Sei não Olha Maravilhoso Você vai receber um CD Yen Mi Eis Eu Aqui Presente Porque ela está aqui no estúdio Eis Yen Mi Eis Maravilha E ela está aqui no nosso estúdio Que vai ser entrevistada É um CD maravilhoso Você do Facebook Que está acompanhando Está vendo aqui Maravilha E também O pequeno manual de gramática Do Esperanto Do nosso amigo É o Delopes Para você Será que A Será que A B Será que A C Sei não Sei não Sei não Quer que eu não tenha mais O que meu jovem técnico A Música A Música De hoje A Música A Música A Música A Música Já identificaram? Smile Olha que maravilha E Esperanto Cantado Yes Cantado pela minha amiga Disse Salles Numa tradução Do Paulo Sérgio Viana Vamos ouvir? E eu quero ouvir Para você Que Esperanto ficou? Gai Gai Muito bom Quero ouvir Vamos ouvir Continuando ouvir O cênebro Don Q. O Cê Você Privalo Gora Tras Fernboo Ceí Con Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Continuem a sintonia. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Esportes, artes e turismo em alta no Congresso Brasileiro de Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Isso é pra você, hein? Anota, Cláudio, aí nos seus guardados. Presta atenção. Você sabia? Presta atenção, hein? Que o primeiro jornal em Esperanto foi o Esperantista? Não sabia? Ficou sabendo. Maravilha, hein? Surgiu em 1889, em setembro. Maravilha, hein? Lá em Nuremberg, cujo redator foi o próprio Zamenhof. E sabe quem foi que era o editor? Leopoldo Einstein. Que não Einstein é aquele pai da relatividade, né? Isso é outro Einstein que foi contemporâneo do Zamenhof. Você gostou? Eu gostei muito. Quer ver o tema aqui, meu jovem técnico? Entrevista. Como sempre, nós trazemos alguém, né? Que seja da cidade, que seja do interior do estado, que seja de outro estado, que seja de outro país. Aqui, altamente, altamente criativo e bastante popular. E multicores. Muitas situações aqui no programa se faz. E ela já esteve aqui várias vezes. Hoje está mais uma vez aqui. Ela que, a partir do programa de hoje, vai participar conosco. E prestando a sua voz. Vamos falar com a nossa queridíssima amiga e irmã de muitos anos, que é a Dice Salles. Bom dia, Carolina. Bom dia. Tivem fartas, bom, né? 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 Ainda não só em Esperanto, porque os nossos ouvintes... Vibesonas para o programa Nurem Esperanto. Isso, eu me penso, sei de quem ali é oportuno. Isso, né? Tudo certo, tem ali a louco. Poxa, me diz a vila, louco, bom, né? E aí, Dice, que prazer ter ela conosco. Prazer, é muito. Você que é altamente criativa, agora cantou Esmaio numa tradução do nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana, que emprestou a voz e também tem colaborado em Gota de Esperanto. Como é que está toda a sua atividade no Esperantoio? Esperantoio, para vocês que não sabem o que é, é o mundo esperantista. Muita novidade, muita criatividade. Não dá para parar, né, Dice Salles? Não dá para parar, não. Se a gente para, enferruja, então... Consequentemente, né? É. Nós estamos observando, Dice, que a cada momento o Esperanto, ele cria corpo, não só no movimento esperantista, mas fora do movimento esperantista, a despeito de algumas pessoas não quererem ver. Paciência, faz parte ainda da maneira das pessoas enxergarem, mas é do próprio processo evolucional. É, se o Zamenhof fosse se preocupar com as pessoas que não queriam ver, eu esperanto não estaria aqui, né? Realmente. É, é por isso que eu tenho aqui uma máxima do Charles Richer, que foi o membro da Academia de Medicina da França, e foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel. Olha o que ele falou. Eu não sei se atualmente o ganhador do Prêmio Nobel ia falar sobre o Esperanto. O Esperanto é um idioma preciso como o francês, harmonioso como o italiano, capaz como o grego. Senhores, tem de um valor de não cerrar os olhos diante da luz, e tereis o espírito científico. Gostou disso? Maravilha. Maravilha. Ele tem razão mesmo. Ah, tem, né? Claro. Como é? Mas, Dice, como é que estão as suas produções musicais? Hoje viemos também para apresentar as suas músicas, você que já apresentou a primeira música, e esse programa vai ser todo com as músicas da Dice Salles. Dice Salles, que tem participado de congressos, como é que estão as atividades dos congressos? Você vai para o congresso agora de Curitiba? Não, não posso. No final desse mês, no dia 29, não é isso? Não posso. Não vai, né? Falta aquele tempo maravilhoso, é isso? Tempo. Aquele tempo maravilhoso. Tempo, falta o tempo, é. Mas, vamos ficar torcendo para que cada vez mais o congresso seja, como a gente já sabe, maravilhoso, como tem sido os outros. É. Mas, como é que essa sua participação agora aqui conosco? Nós já tínhamos, alguns anos atrás, o Rio Esperantista em foco. Aí, fizemos uma temporada, paramos, agora voltamos. Mas, conta para a gente essa tua participação, emprestando sua voz nesse novo quadro que nós... Nesse novo quadro, não. O quadro que voltou após alguns anos. Bom, é o seguinte, Ivanildo. Como você sabe, o Rory Yasuo, lá do Japão, logo ali, né? Logo ali. Rory Yasuo, Esperantista, japonês. É. E ele criou um... Cara, esqueci o nome agora. Vem Esperanto, não vem? Pois é. Tem hora que a gente lembra Esperanto, mas não lembra em português. Entreprano. Entreprano, empresa, né? Isso. Não é empresa, não. É empreendedorismo, né? Ah, é claro. É chamado Esperanto, literatura e sumô. Sim. Né? E, então, ele conseguiu, com isso, fazer a divulgação da literatura do Esperanto, que é riquíssima, né? No mundo inteiro, já. Sim. Né? E aí, então, eu conversei com ele e tal, já pedi licença, né? E daí, decidi fazer essa proposta pra você de trazer pra cá, pra rádio, semanalmente, a propaganda de um livro. Como é que funciona isso? Alguém lê o livro, manda pra mim via e-mail. De qualquer local do mundo. Claro, com certeza. E via e-mail manda pra mim com as seguintes referências, né? O título do livro, o autor, o tradutor, a editora, o ano, né? Se tiver, que foi editado o livro. E o resumo sobre o porquê que as pessoas devem ler esse livro. Por quê? E aí, bom, e essas informações vêm nas duas línguas. Em Esperanto, primeiro, e depois em português. Que maravilha, hein? Vamos continuar, mas depois dos nossos comerciais. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobrelógia 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. A emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto. A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto. E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404. Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone. 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Alô, amigos ouvintes. Aqui é Cláudia Dutra. Chegou aqui na Ilha do Governador, a peça Entre Dois Mundos, baseada em livros de Chico Xavier e de Valdo Fran. No dia 26, às quatro horas da tarde, na Areninha Carioca, Renato Russo. Fica no Parque Poeta Manuel Bandeira, sem número, aqui no Cocotá. E nós estaremos lá aguardando por você nesta tarde maravilhosa, nesta peça espetacular. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem. Mais informações em obmap.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 15 horas e 31 minutos. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Esportes, artes e turismo em alta no Congresso Brasileiro de Esperanto. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. A jovialidade dará o tom do fim de semana em Londres. A Juventude Esperantista Britânica vai realizar o encontro de Esperanto de Verão. O evento começa nesta sexta e termina no domingo. E, de acordo com os organizadores, não será cobrada taxa de inscrição. A ideia é tornar a atividade acessível a todos, principalmente nesses tempos de crise. E a programação tem como destaques uma excursão ao Museu de História Natural e uma visita ao Clube de Esperanto de Londres. Terá início no dia 26 de maio mais um curso básico de Esperanto na Zona Oeste do Rio. E as aulas acontecem aos sábados, às dez e meia da manhã, nas dependências do Centro Espírita Discípulos de Bezerra de Menezes. O endereço é Rua Primeira 258, em Santa Cruz. Foi lançado na internet um site especializado em palavras cruzadas em Esperanto. O nome da página é Semaino de Enigmoi, Semana de Enigmas. Também são oferecidas palavras cruzadas silábicas, caça-palavras, histórias em quadrinhos, rebus e outros tipos de jogos de lógica. O redator-chefe é o italiano Giorgio Denti, presidente do Grupo Esperantista de Roma. E o site encontra-se nesse endereço, SemainoDeEnigmoi.com. Chega às livrarias Psicografia sobre o Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. A editora do Conhecimento lançou o livro A Missão do Esperanto, do Espírito Ramatiz. Trata-se da reunião de cinco textos sobre o tema psicografados pelo médium Ercílio Mais na obra A Sobrevivência do Espírito. Esses textos, traduzidos para a língua internacional neutra, resultam no livro La Missio de Esperanto. Para o autor espiritual, a semelhança entre o Evangelho e o Esperanto provém de que o Esperanto também é um código verbal certo e igual para todos os homens. A sua mensagem messiânica está acima das orgulhosas barreiras raciais e dos patriotismos exagerados. Como promoção de lançamento, quem comprar pela internet a versão em português, receberá também o exemplar do idioma criado por Zamerhoff. Detalhes no endereço facebook.com.br loja do conhecimento. Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Acontece até a próxima sexta em Vratislávia, na Polônia, o Congresso Internacional de Ferroviários Esperantistas. O gramático Bertilo Vernegren publicou a nova versão da gramática completa do Esperanto, mais conhecida pela sigla Pomego. O holandês Rob Moerbeck vai aparecer em destaque na capa da edição de junho da revista Esperanto. A instituição Esperantic Studies Foundation lançou duas iniciativas em prol da preservação da história do movimento esperantista dos Estados Unidos. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Curitiba sediará dois eventos esperantistas simultâneos. Trata-se do Congresso Brasileiro de Esperanto e do Congresso da Juventude Esperantista Brasileira. As atividades vão acontecer entre os dias 31 de maio e 3 de junho. O tema central dos debates será Esperanto, Ensino, Pesquisa e Extensão. As palestras terão lugar no Centro Universitário Uninter. Enquanto as apresentações artísticas Movada Fuíro e as solenidades de abertura e encerramento vão acontecer no Memorial de Curitiba. Um dos destaques da programação será a primeira corrida e caminhada Esperanto com a presença do atleta Walter Fontes. E até o momento, 201 pessoas já se inscreveram. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, para vocês, hein? Passiva conosco, quero que você diga, urgentemente valendo, hein? Valendo esse CD, cadê o CD? O CD estava por aqui, mas ele criou um voo rasante e que está lá no outro lado. De vassoura. Olha, está maravilhoso. Eu vou trazer daqui a pouco para vocês verem. Além do pequeno manual de gramática do Esperanto, do nosso amigo Helder Lopes, para você, hein? Não deixa ele participar. Você vai ficar altamente feliz da vida, porque o programa todo é com música da nossa querida Dirce e está todo nesse CD que está aqui para você ganhar, hein? Participe, quero que você participe. Aliás, eu quero parabenizar o pessoal do Facebook. A semana passada participou o Antônio Rodrigues, o Edson Luiz, o também José Osmar, a Marinalva e também meu amigo José Jacovazzo Neto, que é lá daquele lado de Bangu, onde eu morei e que agora está para o lado de Guaratiba, o Sepitiba e está naquela região. Mas participa conosco, quero que você diga urgentemente, olha só, pessoal, como é em Esperanto a Palavra Literatura. É tão fácil, vou pedir até para o nosso querido Renan, lá de casa, participa. Será que é na opção A, livro? Será que é na B, albumo? Ou será que é na C, literatura? Você é do Facebook, participe. A sua participação é importante. Se você não conhecia a Dice, está ela aqui. Ao vivo e a cor isso, para você. Aleluia, você vira uma coisa maravilhosa? Vocês aí do Facebook, maravilha, hein? Olha só como é que está o nosso estúdio, não está maravilhoso? Diga alguma coisa, faça o seu comentário, olha que maravilha, você, a gente trabalha para vocês também. Claro, além de divulgador, tem espírita também. Informamos as notícias mais diversas em Esperanto e também em português. Mas disse, como é que então ficou essa tua atividade, ou vai ficar essa atividade, que a gente espera que seja de longo curso, que é o livro Esperantista em Foco. Chama-se O Livro da Semana É. O Livro da Semana É. Então, da semana, nós temos um livro aqui. Isso. E você fazendo um comentário de dois minutos, no máximo, e tal, dois, três minutos. Olha, vamos repetir o G1 aqui. G1. É, porque é em um minuto. Nossa, olha só. Mas deu legal, na boa. Agora, eu achei interessante, maravilhoso. Porque a literatura no mundo, ela está muito concentrada em alguns países. E, quando é em Esperanto, você observa em que você vai ler literatura de países mais desconhecidos possíveis. Por exemplo, Ilhas Virgens. Lá do Iraque. Aqui, ali, acolá. E você, porque muitas pessoas se concentram nisso ou naquele autor, nisso ou naquele país, e parece que não tem vida inteligente em outros países. Mas eu acho também que é a questão, de repente, é a questão da língua, né? Sim. Porque... Por isso é em Esperanto. Isso. Facilita mais ainda, né? É, porque, por exemplo, as línguas mais badaladas são a inglesa, né? A francesa, italiano e... A própria portuguesa, né? Exatamente. Então, quando você tem um livro traduzido para o Esperanto, independe do país que venha. Então, eu acho que isso é super importante, porque o Esperanto é uma ponte, né? Entre nós e várias partes do mundo. O Esperanto é a língua ponte, é a língua auxiliar. Vamos escutar a sua primeira participação? Por aí, para mim, jovem, a primeira participação da nossa queridíssima, disse Salles. Mais música! O Esperanto é a língua, né? O Esperanto é a língua, né? O Esperanto é a língua, né? Minha bela melodia, minha bela melodia, ao porto escondido, e me animo, eu acoliro, onde for frenas, colendo onde ela florou. Tuta bela revo, bela pobra coro minha, faz a bela melodia, faz a bela melodia. Também dirá que nininho, reveres ao escondido, que é um cao de milho chaves, minha bela melodia, e um cao de milho chaves, minha bela melodia, ao porto escondido, e me animo, eu acoliro, e me animo, eu acoliro, e me animo, eu acoliro, que é um cao de milho chaves, minha bela melodia, e me animo, eu acoliro, eu acoliro, e me animo, eu acoliro, eu acoliro, Tu também me levou Nela pobre coro minha Gostaram? E eu fiquei aqui me lembrando da última encarnação Lá na Espanha Escutando essa música Que se não era bem essa música Uma música parecida Mas que maravilha, que música Muito legal, você tem umas tiradas Daquele período Isso é recordação daquelas épocas E que você foi cigana Ainda sou Então pessoal Você sabe que todo esperantista é um cigano Na verdade Isso é realmente Um espécie de peregrino pelo mundo da praia É isso mesmo? Isso mesmo Mas diz que maravilha, bonita a música Parabéns pelo trabalho feito Por você Aliás, a orquestração O trabalho artístico Na musicalidade Ficou maravilha É, o nosso Kleber Matos Kleber que está no outro lado agora Feliz da vida Pelo que deixou plantado no plano físico É verdade E ele tinha um grande prazer em trabalhar Comigo fazendo Me ouvindo cantar em Esperanto Ele gostava O Esperanto tem um sabor diferente E ele me apresentava a todo mundo Como uma professora de Esperanto Pois é Pois é, mas aí Nós vamos ouvir a nossa Dice Que anteriormente eu tinha anunciado Ela disse Que agora vai participar Conosco Uma vez por semana Falando do livro em foco Solta pra gente aí garoto O primeiro livro em foco dela O livro esperantista em foco O livro da semana É Factos e fantasias De Marjorie Bulton Lão Rosângela Maia E um grande legado Para culturas e culturas De outros povos Para contos, falhas, humorísticas E histórias Que estão em casa Pli grandigas Nian conon Vorto provision Cai Linguis primui E em plia Leguim da libro O livro da semana é Fatos e fantasias De Marjorie Bulton Segundo Rosângela Maia Eis uma leitura agradável Sobre culturas e costumes De outros povos Através de contos, fábulas Rumorismos E histórias Cujo conteúdo Enriquece-nos O conhecimento O vocabulário E as expressões idiomáticas Eis mais um livro Recomendável Comunicando Givanildo Costa Maravilha, né? Maravilha Eu confirmo aquilo Que você sabe Temos falado do assunto E essa janela Que nós estamos abrindo No programa É para mostrar O quanto É necessário Esse contato Com a literatura Como um todo Mas por que foi escolhido Dentre eles O Da Marjorie Bulton Facto Fantasia Fatos e Fantasias Bom, quem Mandou para mim Foi a Rosângela Maia Rosângela Que é aqui do Rio de Janeiro Participante do movimento Esperantista Como toda Isso Inclusive É plantonista É, da aula cooperativa Que maravilha Então E aí Eu fiz um contato Com várias pessoas Fazendo essa Divulgação E a Rosângela Foi a primeira A enviar para mim Sim É o livro Que ela havia Lido Gostado bastante E tal E eu também Amor de Bulton Que é Que é inglesa É inglesa Faleceu Desenganou agora Recentemente É, ano passado Enfim Então E com isso A gente vai Além de autores brasileiros Ah sim Literatura mundial Dentre elas Dentre eles Por exemplo O Zé de Alencar Com Iracema Sim, claro Que foi passada Por Esperanto Quem É A morte De Quincas Verro d'Água Também Que é do É Quem Quem já mandou Do Jorge Amado Quem já mandou Para mim Algum Algum Está assim Super empolgada Com o trabalho É a Kelly A Kelly é de onde? A Kelly é lá de Belém Aqui do Rio Aqui do Brasil ainda É, claro Muito bom Porque a ideia É receber também Comentário De pessoas De outros países Com certeza Maravilha Mas você sabe Quem está participando Com a gente Minha jovem Disse O Pedro Luiz Do Vaquer Dizendo Estou na escuta E gostando muito Do programa Dizendo que a letra é C O Constâncio Lá de Anchieta Dizendo que a letra é C O programa já estava muito bom Agora está melhor Com a grande cantistina Viu? Ah, obrigada A Marisa de Anchieta Dizendo que a letra é C Também A Clarice Dizendo que a letra é C A Eliane Que é a presidente do fã-grup Dizendo assim Divanildo, meu querido E disse Boa tarde Com a presença da Diz O programa hoje Promete E está mandando aquele abraço De estalar ossos Ela está sempre estalando os ossos Terrível Essa grande dica do outro Dizendo que a letra é C E assim Com o Arthur aqui Daí ele dizendo Que a letra é C Você viu como é que o pessoal Está participando Sem contar o Facebook Olha a lista do Facebook Você do Facebook Presta atenção Olha quanta gente Está participando Do Facebook São duas folhas Olha aí Que maravilha Nossa Além do Alfredo Machins Mandando aquele saluto Para a Diz E para o Givanildo Aqui tem Desde a participação Da Mara Soares Falando que a literatura Está participando com a gente Do concurso O Rodrigo José Nascimento Valeu Givanildo da Cruzada Manda aquele abraço Obrigado garoto O programa Espaço Jovem Rádio Rio de Janeiro AM Givanildo Nós do programa Espaço Jovem Rádio Rio de Janeiro Também estamos ligados com você Aprendendo Esperanto Obrigado Aqui já é da rádio Você está com audiência Muito boa A Laís Jacobina Dizendo que está curtindo A Zilda Barbosa Dizendo que está legal A Luz de Rocha Dizendo que está curtindo Também A Mara Soares Dizendo Olá Também O Marco Aurélio Nunes A Talita Gonçalves O Alexandre do Carmo Carmo de Carvalho Está mandando o programa A Tânia Rodrigues O Edson Xavier Essa raiva é danada De boa Desculpe a tosse Cris Souza Está curtindo também Marli Martins Saluto Dizce de Vanildo Salete Martins E também A Luciana Paixão Gostou? É isso Gostou disso? Não é fácil não Pois é Está quase terminando o programa Luciana Não? Dizce minha amiga Vamos escutar mais uma música legal? Bora Olha só Escuta só Meu jovem Minha jovem Minha jovem do nosso país E de fora do país Você é do Facebook Não perca ele Não deixe de participar conosco Olha que música bonita Um samba aí Esperanto pra você Não deixe de participar conosco Que ele é um samba E de fora do país 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 Está escutando? Samba das cores Samba de la colore Com a minha amiga de Cisales Maravilha, vamos ouvir? Eu quero ouvir, é claro Vila Rosa Caila Blue Pois é, nós estamos quase terminando Você vai vir mais vezes aqui Vou acabar trabalhando contigo aqui Sentimos firmeza Pois é, nós estamos quase terminando Iremos fazer um pequeno comentário Do encontro lá de Petrópolis Foi muito legal, não é? Foi Foi altamente criativo Com muita gente Com um número de pessoas legais Foi bastante produtivo O encontro Sim Inclusive a Alcione Que abriu Com a palestra A Alcione é muito boa É A palestra muito bem Criativa demais Sobre empreendedorismo Falou em você lá Ela me comprometeu Só foi Marilis, nós estamos terminando Minha jovem Está bom Que pena Pois é, pessoal E nós estamos terminando Não vou dizer só as últimas palavras Só as palavras do momento Penúltimas Penúltimas Nunca a última Nunca a última, né? Mas que disse E que venha outras vezes Está bom? Obrigada, Gipanilda A todos vocês Muito obrigada E eu espero realmente Voltar mais vezes aqui Eu vou Sim, pois não Desculpa Faz Gosto muito de vir aqui Prazer é todo nosso Venha sempre Vamos mexer pra lá Vamos mexer pra cá Estou sempre mexendo É Pra ver quem vai ganhar Aí saiu pra quem? Eliane de São Cristóvão Eliane, você ganhou Tá feliz da vida, hein? Grande Eliane Pois é Maravilha, hein? Vamos embora? Tem que fazer as perguntas Mais difíceis Pois é Tá muito fácil Tá muito fácil, né? Tá muito fácil Vamos embora? Vamos embora Vamos carregar Do nosso amigo Cláudio Vamos embora Vamos nessa? Com certeza Diz e vida do Dancon Tchis A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Amém.